Planejamento estratégico, tático e operacional. Entender a diferença entre eles fará com que você seja capaz de definir um planejamento para sua empresa muito mais completo e assertivo. Assim, trazer mais resultados positivos no curto, médio e longo prazo e alcançar suas metas e objetivos sempre. Por isso, entenda agora o que é planejamento estratégico, tático e operacional e suas diferenças. Pode ter certeza que depois de assistir esse vídeo, seu planejamento será muito mais coerente, preciso e de sucesso. Você quer receber dicas e informações para montar seu negócio próprio? Então se inscreva nesse canal e fique por dentro de tudo o que você precisa saber para abrir sua própria empresa. Trabalhar o planejamento do jeito certo é fundamental para a gestão empresarial do seu negócio e por isso é essencial para ter sucesso com a sua empresa. Logo, para ter um ótimo planejamento, podemos dividi-lo nessas três partes. Planejamento estratégico, planejamento tático e planejamento operacional. Então, podemos dizer que para conseguir realizar um planejamento operacional, antes é preciso ter um planejamento tático. Em contrapartida, para realizar um planejamento tático, é preciso ter um planejamento estratégico já definido. Tendo isso em mente, vamos explicar cada um desses três planejamentos. 1. Planejamento estratégico. Resumidamente, é o processo de gerenciamento usado para criar um plano de como atingir um objetivo ou um conjunto de metas. E ele é fundamental para desenvolver uma visão de médio e longo prazo, como de três ou cinco anos, por exemplo. E assim, organizar e preparar a sua empresa para caminhar na direção planejada inicialmente. Ao mesmo tempo, ele permite se adequar durante a execução do plano de uma forma coerente e assertiva. Um planejamento estratégico bem desenvolvido mostra a melhor forma de responder às oportunidades e desafios, além de ajudar e criar diferenciais competitivos para o seu negócio. Ele identifica as etapas ou estratégias que a empresa usará para atingir seus objetivos. Da mesma maneira, pode se concentrar em todo o negócio ou em áreas específicas, como marketing, retenção de cliente, lançamento de produtos, entre outros. Logo, as empresas podem ter muitos planos estratégicos para abordar várias áreas de negócios, dependendo das suas necessidades. Tudo para conseguir compreender como cada força opera no mercado e como a organização poderá se diferenciar para ganhar competitividade e vencer os demais competidores. Somado a isso, o planejamento estratégico aborda assuntos macros da empresa. Será ele que definirá os objetivos e resultados que precisam ser conquistados e, assim, traçará os caminhos a serem seguidos. Justamente por isso que geralmente é trabalhado pelos gestores da empresa, como os donos ou sócios, diretores de alto escalão, enfim. Da mesma maneira, o planejamento estratégico é a origem de tudo da empresa. E, para exemplificar, podemos citar algumas ferramentas muito utilizadas neste momento, como a análise SWOT, que identifica os pontos fortes e fracos da sua empresa, bem como as oportunidades e ameaças que devem ser trabalhadas. Ou então, as cinco forças de Porter, que em suma estuda e analisa a competição entre as empresas de um mercado, abordando as cinco frentes, que são rivalidade entre concorrentes, poder de negociação de fornecedores, poder de negociação dos clientes, ameaça de novos produtos ou serviços ou ameaça de novos concorrentes. Ou até definir a missão, visão e valor da empresa, algo que é muito importante, mas é muito esquecido e subestimado por várias empresas, sendo um grande erro. Pois representam os conceitos estratégicos do negócio e servem como uma bússola para as empresas, orientando os caminhos para buscar os resultados esperados. Em outras palavras, ajudam a definir a direção estratégica das empresas. Ainda, é no planejamento estratégico que são definidas as metas e objetivos estratégicos que precisam ser alcançados pela empresa. E será isso que mostrará os caminhos a serem percorridos por todos. Mas só um ponto importante é que aqui estamos falando de metas e objetivos estratégicos que a empresa precisa alcançar no médio ou longo prazo, como aumentar a participação de mercado em 10%, ou elevar a satisfação dos clientes em 25%, ou até aumentar a capacidade produtiva do negócio em 15%, enfim. Logo, não confunda com as metas e objetivos mais pontuais, como uma certa quantidade de vendas ou produtos a serem fabricados dentro de um período combinado, mas vamos explicar mais pra frente. E pra te ajudar a entender ainda mais, algumas perguntas podem te ajudar a definir esse ponto. Por exemplo, quem somos, o que valorizamos, o que e por que fazemos, onde estamos atualmente, onde queremos chegar. E neste caso, o planejamento estratégico costuma ser de médio a longo prazo, como falamos anteriormente. 2. Planejamento tático Com o planejamento estratégico definido, agora é possível trabalhar o planejamento tático, que basicamente foca com um pouco mais de detalhes e direciona melhor as atividades ou tarefas que precisam ser feitas, traduz e interpreta o plano estratégico para transformá-lo em planos concretos. De certa forma, podemos dizer que o planejamento estratégico organiza a empresa como um todo. Já o tático entende o que precisa ser feito e orienta e direciona para as áreas ou departamentos da empresa. Dessa maneira, trabalha o detalhamento do que precisa ser feito para alcançar os objetivos e metas definidos no planejamento estratégico. E para tentar deixar mais claro, é aqui que entra o planejamento de marketing, planejamento financeiro da empresa, planos de produção, gestão de pessoas, enfim. Novamente, para ajudar, podemos responder as seguintes perguntas aqui. O que fazer? É possível fazer? Realmente vale a pena fazer? Será que vai funcionar? Quando vamos fazer? Do mesmo modo, aqui também é preciso definir as metas e objetivos, mas no nível tático. Ou seja, eles precisam ser alcançados para que seja possível conquistar as metas e objetivos estratégicos, conforme falamos anteriormente. Como exemplo desses objetivos táticos, podemos citar produzir 100 unidades de brigadeiros, treinar e preparar 10 colaboradores por semana para realizar uma determinada tarefa, vender 200 bonés na semana, enfim. E por ser mais tático e departamental, o planejamento tático geralmente é trabalhado pela diretoria e gerência de cada área, por exemplo. Além disso, trabalha prazos menores que o planejamento estratégico, como de 1 a 3 anos. 3. Planejamento operacional. Por fim, definido o planejamento tático, agora é possível trabalhar o planejamento operacional, que geralmente foca no curto prazo, em períodos menores, como de 3 a 6 meses, por exemplo. Planejamento operacional é o plano de trabalho. Ele transforma as metas e objetivos estratégicos, e ou táticos, em tarefas menores e executáveis. É a parte prática e mão na massa. Logo, é aqui que se definem os métodos, processos, sistemas, pessoas, responsabilidades, tarefas, equipamentos necessários, enfim. Do mesmo modo, os planos aqui são mais detalhados que os outros dois planejamentos que falamos até aqui. E seguindo o mesmo raciocínio, podemos citar como objetivos operacionais melhorar o processo interno de produção para conseguir produzir ou sem brigadeiros, estruturar um treinamento funcional para preparar os colaboradores da empresa, criar meios de divulgação práticos para anunciar os bonés que precisam ser vendidos. E algumas perguntas que podem ser respondidas aqui para ajudar a definir seu planejamento operacional são como fazer, quem vai fazer e qual o prazo, quais as ferramentas e recursos necessários, qual será o custo, existem outras alternativas? Enfim, é aqui que entra os famosos planos de ação, que é uma ferramenta que traça e define ações necessárias para atingir determinados objetivos, apontando cronogramas e prazos, responsáveis por cada tarefa, recursos financeiros e humanos necessários e também acompanhamento de resultados, por exemplo. E um modelo muito utilizado por ser bastante prático é o 5W2H. Por isso, recomendamos muito conhecer esse tipo de plano de ação que é bem eficiente. Se quiser conhecer mais, assista a nosso vídeo que explica como ele funciona. Para isso, é só clicar neste botão aqui em cima ou no link que deixamos na descrição. Viu como é bem importante entender estes três tipos de planejamentos para saber como eles são diretamente relacionados e interligados? Todos eles são necessários e precisam ser trabalhados na ordem certa. Ou seja, em poucas palavras, podemos resumir assim. Planejamento estratégico serve para orientar a visão e caminhos da empresa no geral. Já o planejamento tático desdobrará os objetivos do planejamento estratégico em planos de ação menores e organizados em departamentos e equipes. E por fim, o planejamento operacional fará as coisas acontecerem. Trabalhará para que todas as tarefas e atividades sejam realizadas para que todos os objetivos, sejam eles táticos ou estratégicos, sejam alcançados ao longo do tempo. E se quiser saber direitinho como trabalhar o planejamento estratégico na sua empresa, assista nosso vídeo que mostra o passo a passo bem prático para fazer isso do jeito certo. Caso queira assisti-lo, é só clicar neste botão aqui em cima ou no link que deixamos na descrição, combinado? E só para recapitular os três planejamentos que falamos aqui, um, planejamento estratégico, dois, planejamento tático, três, planejamento operacional. Esperamos que tenha gostado e se quiser saber mais sobre como montar e gerenciar seu próprio negócio, acesse nosso canal aqui no YouTube que temos vários vídeos sobre este assunto, tudo bem? E se gostou, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para ajudá-los também. Se quiser se preparar ainda mais, baixe agora o nosso ebook grátis com as 11 perguntas-chave para descobrir se está pronto para abrir um negócio próprio ou não. Vamos deixar o link de download aqui na descrição deste vídeo, combinado? E não deixe de se inscrever neste canal e ficar por dentro de todas as nossas novidades de como montar e gerenciar seu próprio negócio. E se puder, já deixe seu like para ajudar este canal. Um abraço e até a próxima!